Olá, bom dia. Governo Federal anuncia nova redução do IPI. O corte total pode chegar a 33%. Juros mais baixos para o financiamento da casa própria pela Caixa. Aplicativo vai permitir transferência de veículos sem taxa e sem reconhecimento de firma. Sexta-feira, 25 de março de 2022, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal vai anunciar agora de manhã novas medidas para criar mais empregos no país e retomar a economia por meio do programa Renda e Oportunidade. Quem traz mais informações ao vivo para a gente é o repórter Glauco de Queiroz. Oi, Glauco, bom dia para você. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Olha, essa solenidade marca, na verdade, a segunda rodada de entregas do programa Renda e Oportunidade. Dessa vez, as medidas serão focadas na geração de empregos para ativar, para aquecer a economia do país. O programa Renda e Oportunidade foi lançado no último dia 10 de março pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E na primeira etapa, de uma maneira geral, o objetivo foi aumentar o poder de compra dos brasileiros, principalmente aqueles de menor renda. Na ocasião, foram anunciadas, por exemplo, a possibilidade de saques de até R$ 1.000,00 na conta do FGTS até o dia 15 de dezembro deste ano. A ampliação da margem de empréstimo consignado dos atuais 35% do valor do benefício para até 40% e a antecipação do pagamento do 13º salário para beneficiários do INSS. No total, o programa Renda e Oportunidade prevê a injeção de mais de R$ 150 bilhões na economia do país. A solenidade está marcada para as 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto e vai ter transmissão ao vivo da TV Brasil. Luciana. Glauco, obrigada pelas informações. Durante encontro com representantes da construção civil em São Paulo, o ministro da Economia fez um balanço do setor com destaque para os anos de pandemia. Paulo Guedes falou sobre os investimentos já contratados no país e anunciou nova redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. O governo federal vai reduzir novamente o imposto sobre produtos industrializados e o corte deve chegar a 33% de acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Em fevereiro, o governo já havia reduzido o imposto em até 25% para alguns itens, como eletrodomésticos da linha branca e automóveis, numa medida para incentivar a indústria nacional e melhorar o acesso aos bens de consumo. É a nossa sétima redução de impostos agora. Nós já acertamos a redução do IOF para os próximos anos com a nossa entrada na OCDE, IOF sobre câmbio. Nós já zeramos o DPVAT, nós já reduzimos o IPI agora em 25% e vamos reduzir de novo. Nós vamos levar para 33% a redução do IPI. Nós vamos reindustrializar o país. O anúncio foi feito durante evento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias em São Paulo. Guedes fez um balanço da economia nos últimos anos e afirmou que a taxa de investimentos do governo está subindo em direção aos 20%. Nós temos contratos de 828 bilhões de reais, já contratados para os próximos 10, 12 anos. Esse ano nós vamos continuar fechando contratos, estimamos que mais 300 bilhões esse ano. Então vamos ter 1 trilhão e 100 bilhões de contratos. contratos assinados, compromissos de investimentos. Com o dólar em queda pelo sétimo dia consecutivo, chegando a R$ 4,80, o ministro da Economia ressaltou que o câmbio agora está indo para o lugar. O Brasil já está com juros no lugar, já está com fiscal no lugar, fiscal forte, já está com câmbio indo para o lugar, começando finalmente a ir para o lugar. A Caixa lançou uma linha de crédito para a reforma e adaptação de casas para pessoas com deficiência. E o banco também anunciou que vai reduzir em 0,15 ponto percentual a taxa de juros do crédito imobiliário na modalidade poupança. Quem tem um imóvel financiado pela Caixa na modalidade poupança, paga de juros, uma taxa fixa, mais o rendimento da poupança. A Caixa anunciou redução nessa taxa fixa, que cai de 2,95% para 2,80% ao ano. Segundo o banco, a medida vale a partir de 28 de março. A gente tem uma expectativa que até esse fato de que a nossa taxa menor vai ser abaixo de 9%, também aumenta bastante a atratividade. Uma nova linha de crédito também começará a ser operada a partir do dia 28 de março. A Caixa vai oferecer condições especiais para quem precisa de dinheiro para a reforma e adaptação de imóveis próprios destinados a pessoas com deficiência, com taxas de juros a 4,25% ao ano, mais a TR. O crédito será disponibilizado para quem tem renda bruta mensal de até 3 mil reais e o limite de crédito será de até 50 mil reais, limitado a 80% do orçamento da obra apresentado. O prazo para pagamento do financiamento será de 240 meses. E em 2022, o Casa Verde Amarela vai passar por ajustes. A gente já teve esses 20% de aumento em termos de renda mínima, já teve um aumento de 15% em relação ao teto do imóvel e vamos continuar conversando. Agora, uma coisa que a gente vai fazer, que não fez nos últimos três anos, é acelerar ao máximo o Casa Verde Amarela, porque nos outros três anos a gente entendeu que estava tendo uma operação natural. Mais um serviço foi digitalizado pelo governo federal. Ao vender ou comprar o veículo, agora é possível fazer a transferência da documentação por aplicativo, sem necessidade de reconhecer firma ou assinatura em papel. A funcionalidade está disponível em oito estados. O aplicativo da carteira digital de trânsito vai disponibilizar um caminho mais simples e rápido para o processo final da venda de um veículo. Quem comprar carro, moto ou caminhão a partir de agora está livre de cartórios e detrans. E não será preciso reconhecer firma ou pagar qualquer taxa. E o documento do veículo chegará no endereço do novo proprietário. É democratizar o acesso ao serviço público, que a partir de hoje não está mais preso o reconhecimento, a autenticação, ao horário comercial. Você saber que você pode fazer alguma coisa sem ir ao cartório é um negócio espetacular. A ferramenta foi lançada ao vivo por integrantes do Executivo. Os detrans do Mato Grosso e do Paraná, que já aderiram à novidade, fizeram uma simulação de uma venda online. O aplicativo só aceita veículos comprados ou transferidos a partir do dia 4 de janeiro de 2021, data da implantação da documentação digital. Os interessados precisam ser cadastrados e possuir assinatura eletrônica do gov.br. O CERPRO garante a transparência e a segurança do novo sistema. Nós somos uma empresa focada em gerar resultados para o Estado brasileiro e para o cidadão. Isso não volta mais. A comunicação de venda, a transação de comercialização de veículos, ela agora tende a ser cada vez mais desse formato. E nós estamos sempre trabalhando para simplificar ainda mais. No Dia Mundial de Combate à Tuberculose, lembrado ontem, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional de luta contra a doença, que é grave e silenciosa. Só no ano passado, foram registrados mais de 68 mil novos casos. Cerca de 10 milhões de pessoas no mundo convivem com a tuberculose, uma doença que tem cura, mas que ainda é um desafio para os sistemas de saúde. No Brasil, a meta é erradicar a doença até 2035, reduzindo o número de casos em até 90% e o número de mortos em 95%. Em 2021, foram registrados mais de 68 mil casos de tuberculose no Brasil, número um pouco menor do que o registrado em 2020. Apesar da queda no número de casos, aumentou o número de mortes pela doença. Amazonas, Rio de Janeiro e Roraima apresentam os maiores coeficientes de incidência da doença. E a maior parte dos infectados são homens. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria conhecida como bacilo de có. A doença afeta prioritariamente os pulmões, embora possa atingir outros órgãos do corpo humano. Uma tosse prolongada por mais de três semanas, algum eventual sangramento enquanto tossir, dor ao respirar, enfim, febre baixa, perda de peso sem uma causa específica, são alguns dos sintomas da tuberculose. O diagnóstico precoce aliado ao tratamento é a maneira mais eficaz de evitar o agravamento da doença. Por isso, para conscientizar a população, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional. Todo o tratamento da tuberculose é feito pelo SUS, que em 2021 distribuiu 90 mil kits de medicamentos contra a doença. Mas mais importante que começar o tratamento é concluir o processo, que dura cerca de seis meses. Vamos lutar mesmo para que a gente consiga realmente, até 2035, diminuir naquelas proporções ali a incidência da doença. E o Ministério da Saúde vem realizando uma série de ações para conscientizar a população sobre a importância de se manter a cobertura vacinal em alta no país. A meta é garantir que continuem reerradicadas doenças como a poliomielite e a rubeula. Juliane trabalha como nutricionista no mesmo hospital onde tratou as sequelas da poliomielite quando criança. Ela contraiu a doença no primeiro ano de vida por conta do esquema vacinal incompleto. Até foi difícil de diagnosticar, porque como eu tinha sido vacinada, vacinada mesmo, que não tivesse tomado a terceira dose, ficou essa dúvida toda, mas no final das contas eu terei o diagnóstico de polio. A poliomielite é uma doença infectocontagiosa transmitida por um vírus. A vacinação é a única forma de prevenção. O esquema vacinal básico, ele consiste em três doses. Então você tem uma dose aos dois meses, aos quatro meses e aos seis meses e um reforço entre quatro e seis anos de idade. Até meados dos anos 80, a poliomielite causava paralisia em quase 100 crianças por dia em todo o mundo. A doença foi declarada erradicada do Brasil em 1994, graças ao sucesso da campanha de vacinação. Rubéola e cachumba também são exemplos de doenças comuns no passado e que as novas gerações só ouvem falar em histórias por causa da vacinação massiva da população. Mas com a queda da cobertura vacinal no país nos últimos anos, o cenário vem se agravando e doenças antes erradicadas voltam a surgir. Segundo o Ministério da Saúde, em 2021, por exemplo, o Brasil registrou uma média de 68% na cobertura vacinal, enquanto que o esperado está em torno de 95%. O Programa Nacional de Imunizações, o PNI, tem vacinas gratuitas contra mais de 30 doenças em todo o território nacional. São instrumentos absolutamente importantes para a saúde da população, para a prevenção das doenças. Para aumentar a cobertura vacinal no país, o Ministério da Saúde realiza uma série de ações. Extremamente importante foi a formalização de um convênio com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o nosso Conasemes, para a realização do projeto de fortalecimento das ações de imunização nos 505.570 municípios. Quando você tem uma população que está descoberta, basta um caso para a gente ter um surto de algo que é prevenível. A gente fica por aqui. Para você, um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.